Governo de Rússia, despais o primeiro-ministro, Tarmata Nruak, decide e reativa rica a sala situação. Centro integrado gestão crise, roda e reforça o serviço do Ministério da Saúde para a Prevenção do Covid-19 e a Timor-Leste. De Rússia, conferência da imprensa Terçane, ministro, presidência, conselho-ministro Fidelis Magalhães Atete, despais o reativação do centro integrado gestão crise, o primeiro-ministro, se publica e retempo badak. Sei e a publicação e a tempo badak, badak despais o primeiro-ministro, conselho-ministro de ativação centro integrado gestão crise, no da sala de situação. Então, roda-nei, no baseio do artigo 29, o se lei defesa segurança, desculpa, lei segurança nacional, perdão, o se lei segurança nacional, no artigo 6, o se decreto-lei, número 24, 2020, a loka da ala natu, belia e ativação do funcionamento, centro integrado gestão crise, no da sala de situação. A sala de situação é, sem ser de ir a Dili, na fato, em, me vejo a criação unidade territorial. Unidade territorial, sem fazer a baia unidade do Tulu, a unidade da unidade territorial Raioa, sem ser de ir a centro operação, sem ir a Pantemacázar, no Unidade Territorial Bobonaro, sem ser de ir a centro operação, sem ir a Maliana, no Unidade Territorial Covalima, sem ser de ir a centro operação, sem ir a Suai. Há um nome, sem ser de ir a Rosic! O coração será a Raioa, a Cova Lima e Bobonaro. Antes de diretor-centro integrado está em crise, Brigadeiro-General João Miranda Aldo Catete. Centro integrado está em crise, se é reativa ou na estrutura, no recurso humano não é reduzido. Nos serviços à situação, no período da rua que se foca o lio, na linha da fronteira será. Centro integrado está em crise, se é reativa ou na estrutura de uma estrutura, no recurso humano não é reduzido. E, ao momento, o governo aplica a emergência da rua com a Covid-19. Mas, se é reativa ou no recurso humano não é reduzido, se é o governo oficialmente, se é a serviço à situação. Centro integrado está em crise, no entrega ricas, coordenação do serviço ao Ministério da Saúde, onde continuará a prevenção e mitigação do surto Covid-19. Octaviano Gomes, Ferri Suárez, ZMN.